Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal e hoje trazendo para vocês, galera, uma das minhas melhores partidas jogando Warzone, tem um modo muito top aí, né, já fiz vídeo sobre isso, é o modo conflito em caldeira, tá pagando muito bem o XP e hoje eu acabei entrando aí e conseguindo uma das minhas melhores partidas, todo mundo sabe, né, não é novidade para ninguém, eu comecei a jogar tem pouco tempo, vai fazer duas semanas que eu tô jogando Warzone, diretão ali, então tô aprendendo ainda, mas melhor partida aí para vocês, espero que vocês gostem, lembrando, não tem como falar nessas partidas, né, algo muito frenético ali, eu espero que vocês gostem, se possível deixa like e bora lá ver uma das minhas melhores partidas até agora. I'm hit! E aí E aí Oh, merda. Oh, no. Oh, merda. Oh, merda. Soldado inimigo, por perto. Oh, merda. 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 Soldado inimigo, por perto. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. O que é isso? 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 O que é isso?